Bem-vindo a mais um vídeo do Riqueza em Dias. É isso aí, eu estou aqui no canal da Carol Dias, fazendo uma participação, geralmente venho postando aqui um vídeo semanal pra você, mas se você quer me conhecer, o meu canal é Mestre da Riqueza, já vou deixar aqui no card e aqui embaixo também um link na descrição pra você conhecer o meu canal, tá certo? Mas estamos aqui no Riqueza em Dias e hoje vamos falar das ações da Fleury, que é uma ótima empresa, líder em medicina diagnóstica, e eu vou te apresentar quem é a Fleury, se é um bom momento pra investir, o que vem acontecendo com a Fleury, tá certo? E vou também te ensinar indicadores fundamentalistas. Então fica até o final do vídeo que você vai gostar bastante. E de antemão já quero pedir o quê? Pra você apertar o botão de curtir que está aqui embaixo, porque vai ajudar muito também a você receber sempre aqui os vídeos do Riqueza em Dias. Você saindo aqui sem apertar o botão de curtir, o YouTube vai entender que você não gosta aqui dos conteúdos do canal e vai parar de passar o conteúdo, tá certo? Lembrando, quer me conhecer? André Janeiro Dias, tá certo? Você me encontra nas mídias sociais e também Mestre da Riqueza aqui no YouTube. Bom, vamos lá. Quem é a Fleury? O Fleury S.A., mais conhecido como Fleury, é uma das principais empresas do país no setor de saúde, com destaque para sua atuação no segmento de serviços médicos, hospitalares e análise de diagnósticos. Criada na década de 20, o Fleury se tornou uma das maiores e mais influentes empresas do ramo de saúde nacional, oferecendo uma gama de serviços por meio de suas marcas, como, por exemplo, Fleury Medicina e Saúde e Labisdor. O grupo Fleury tem atuação em estados na região sul, sudeste e nordeste do Brasil, além do Distrito Federal. Já o Fleury possui laboratórios localizados no Distrito Federal e no estado de São Paulo. A Fleury também tem atividades em diferentes segmentos da área da saúde, com destaque para a área de diagnósticos, e ainda é responsável por marcas como a Mais Medicina Diagnóstica, Labisdor, Campana, Fleury Medicina e Saúde. Além disso, desde 2019, a empresa também presta serviços de diagnósticos médicos em domicílio. E essa belíssima empresa apanhou bastante aí nos últimos meses, né? Nós vamos entender o que aconteceu. Mas antes, vamos dar uma olhada no gráfico, o que aconteceu aí nos últimos anos com as ações do Fleury. Então tá aqui, olha lá. Em 2019 para 2020, a empresa bateu o seu teto histórico aqui, muito próximo a R$ 28,00. Mas as ações desabaram ali com o efeito da pandemia, né? Lockdown. Aí o mercado desabou geral, e aí Fleury também veio para a casa dos R$ 16,00, tá certo? Depois tomou fôlego, voltou a se valorizar, mas logo voltou a cair, e hoje está custando cerca de R$ 15,00, né? Bem abaixo do topo histórico ali dos R$ 28,00 do final de 2019, início de 2020. E agora eu quero olhar com você os indicadores fundamentalistas de Fleury, e vamos avaliar se a empresa está cara ou se está endividada, né? Eu sempre falo para você o quê? É importante a gente investir em uma empresa que tenha lucros crescentes, que tenha uma dívida equilibrada e um valuation atrativo. Vamos olhar a Fleury como é que está. Bom, dividend yield de Fleury, 4,98%. E o que é dividend yield? Eu sempre vou explicar todos os conceitos, às vezes a pessoa já está até enjoada, mas você sempre fala isso. Mas, meu amigo, tem pessoas que caem aqui, são novatas e eu preciso explicar. Mas é até bom para que você possa sempre estar relembrando os conceitos. Dividend yield é participação dos lucros que a empresa faz aí com seus acionistas, tá certo? Então, vamos lá. A empresa apurou o seu lucro líquido e o que é o lucro líquido? Seria toda a receita, menos a despesa, descontados impostos, nós chegamos no lucro líquido, que efetivamente é o dinheiro que a empresa vai trabalhar ou até mesmo distribuir de dividendos. Bom, parte desse lucro ela pode o quê? Pegar para reinvestir na empresa ou guardar em caixa e parte ela distribui aí para os seus acionistas, tá certo? Então, nós temos aqui Fleury com 4,98% de dividendos. E o PL de Fleury, que é o preço sobre lucro e o que seria preço sobre lucro? Ou seja, todas as ações negociadas, a quantidade vezes a cotação, no caso, elas geram o preço, tá certo? Dividido pelo seu lucro passado, mostra para nós o quê? Se a empresa repetir o seu lucro do passado para o futuro, inclusive a distribuição de dividendos do passado no futuro, nós levaríamos aqui cerca de 14,8 anos para recuperar 100% dos nossos investimentos. PVP de Fleury, o que significa? É quanto nós estamos pagando pelos ativos de Fleury. Aqui nós temos 2,83%, tá certo? Abaixo de 1, significa que nós estamos pagando mais barato pelos laboratórios, pelos carros, pelo maquinário, pela aparelhagem de Fleury. Aqui no caso 2,83%, mostra que nós estamos pagando um pouco mais caro do que os ativos de Fleury valem. Significa que a empresa está cara? Não, nós temos que olhar o quê? Todos os indicadores em conjunto e entender o que a empresa pode entregar aí no futuro, tá certo? A Fleury, no caso, é uma empresa que está em crescimento, ela está ainda aumentando os seus laboratórios, aumentando os seus serviços. Então podemos dizer que sim, a Fleury é uma empresa que tem um crescimento. Então não significa que um PVP de 2,83%, que a empresa está cara. EV EBITDA é muito similar ao PL, tá certo? Só que em vez de a gente olhar o lucro líquido, nós vamos olhar o EBITDA, que é o lucro, porém. Bom, nós não vamos considerar os impostos, a amortização e os empréstimos, tá certo? E o mercado gosta de ver o EBITDA para ver se a empresa foi eficiente, tirando esses três pontos que eu falei para você. Bom, o EV EBITDA de 6,82% mostra o quê? Que a empresa repetindo o EBITDA do passado para o futuro, demoraria cerca de 6,8 anos para recuperar 100% dos nossos investimentos. E eu sempre falo para vocês, temos que tomar cuidado aí com o endividamento das empresas, tá certo? Vamos olhar aqui o endividamento do grupo Fleury. Nós temos aqui dívida líquida barra PL, 1,59. Sinal amarelo aqui de atenção para Fleury. Por quê? A empresa hoje, ela tem mais dívida do que ela tem de patrimônio. E por que a empresa está com tanta dívida? Porque ela vem fazendo aquisições, tá certo? Ela vem comprando laboratórios. Recentemente, inclusive, ela fez uma união gigantesca com o laboratório Hermes Pardini. Mas tudo isso faz com que a empresa crie um endividamento interno para que ela possa fazer essas aquisições e futuramente traga receitas novas para a empresa. Tá certo? Então nós temos aqui o quê? Uma dívida líquida barra PL, mostrando que a empresa hoje, ela deve mais do que ela tem de patrimônio. Se tivesse abaixo de 1, que é o mais indicado, significa que a empresa estava com uma dívida abaixo do seu patrimônio. Ou seja, você vendeu todo o patrimônio, você paga a sua dívida tranquilo. Aqui no caso, se a Fleury vender todo o seu patrimônio, ainda vai faltar dinheiro para pagar a dívida. Nós estamos em 1,59. Já a sua dívida líquida barra EBITDA, que significa o quê? Se a empresa manter o seu EBITDA durante 2,4 anos, ela paga a sua dívida tranquilo. Então aqui está ok, tá certo? Olhando para o EBITDA, a empresa está controlada. Eu gosto de uma dívida líquida barra EBITDA até 3. Mas, se não, amarelo para a dívida líquida barra patrimônio líquido. Porém, também vou deixar aqui um ponto de atenção para vocês de aprendizado. Cuidado quando a gente olha uma empresa de crescimento. Imagine que nós temos uma empresa super rentável, né? de tecnologia, que trabalha até mesmo nessa sala, com 3 computadores e gera milhões de reais. Só que o patrimônio dela é pequeno. Imagina, somar 3 computadores, uma mesa, um abajur. O patrimônio dela é super pequeno, mas ela gera milhões, tá certo? Então, claro que esse indicador vai ficar bagunçado, tá certo? Mas, ponto de atenção aqui para a Fleury, para acompanharmos as dívidas aí nos próximos trimestres. Já os indicadores de eficiência, vamos olhar a margem líquida. O que é a margem líquida? É quanto a empresa tem que trabalhar para conseguir botar lucro no bolso, tá certo? Então, nós temos aqui uma margem líquida de 8,16%. Ou seja, a cada R$100 que a empresa consegue trazer de recursos, de receita, via todos os seus serviços, R$8,16 ficam no bolso, tá certo? Imagine uma empresa de varejo como a Magazine Luiza, ela tem 1% de margem. Então, ela tem que o quê? Vender cada R$100, ela coloca R$1 no bolso. Então, ela tem que trabalhar muito para conseguir atingir lucro. E vamos aqui finalizar os indicadores olhando o ROI da empresa, que é o retorno sobre investimento. E aí, o que eu quero falar para você aqui? Quanto que a empresa investe, por exemplo, de marketing? Quanto desse investimento volta para dentro da empresa aí de receita? Nós temos um ROI aqui de 19,08%, que mostra que a empresa sabe sim fazer investimentos e trazer retorno para a empresa, tá certo? Então, imagine que a empresa investiu aí em propagandas, num jogo de futebol. A cada R$100, ela conseguiu trazer R$119,08. E lembra que eu sempre falo para vocês o seguinte, uma empresa tem que ter lucro crescente, tá certo? Claro, algumas empresas são cíclicas, né? Mas uma empresa aí perene, no caso, a gente tem que ter lucros crescentes, que é o caso de bancões, de elétricas, tá certo? Agora, no caso aqui de Fleury, vamos dar uma olhada como é que foi a receita nos últimos anos. Bom, importante ver aqui que desde 2013 a empresa não tem prejuízo, já é um sinal muito positivo. Agora, de 2013 até 2018 a gente vê o quê? Que a empresa veio que nem uma escada, subindo lucro atrás do outro. E em 2019 recuou um pouquinho, mas ainda teve um belo de um lucro e pagou bons dividendos. Em 2020 foi um ano atípico, né? Um ano de pandemia, lockdown, o mercado todo bagunçado. Mas mesmo assim a empresa conseguiu entregar bons lucros. Em 2021 bateu o recorde, né? De todos os outros anos. E entregou aqui um bom dividendo também. E em 2022 a empresa também já está com bons lucros. E antes de continuar falando aqui para você sobre Fleury, a Carol me fez um pedido. Ela quer saber se você quer que ela continue postando aqui no canal o quadro Enchi o Carrinho de Ações, tá certo? Coloca aqui embaixo. Quero que a Carol continue sim postando ou não quero, não gosto desse quadro. É importante porque ela quer ver aí um termômetro. Opa, estão gostando desse quadro ou não? É um quadro novo e ela quer saber se você está gostando. Coloca assim, sim, continua, ou não, não gosto. Coloca aqui embaixo. Bom, agora vamos juntos olhar o balanço patrimonial do resultado do segundo trimestre de 2022 aqui de Fleury. Bom, então tá aqui, vamos lá. Receita líquida. Nós tivemos 932 milhões de reais no segundo trimestre de 2021 e agora nós tivemos 1.111 bilhão de reais. Então nós tivemos aqui um bom aumento, 19,3% de aumento na receita líquida de Fleury. Bom, agora vamos direto para a margem líquida. 7% nós tivemos no segundo trimestre de 2021 e agora no segundo trimestre de 2022 nós tivemos 6,3% que, claro, vai bater na questão dos custos, né? As despesas que vêm aumentando aqui por aquisições que Fleury vem fazendo de outras empresas. E olhando aqui o lucro líquido nós tivemos no segundo trimestre de 2021 65,5 milhões de reais contra 70,5 milhões de reais, né? E já tivemos ainda um aumento de 7,6% no lucro líquido. E recentemente o mercado ficou muito animado com uma notícia que a Fleury trouxe. Olha lá. Fleury e Hermes Pardini marcam data da Assembleia de Acionistas para aprovar condições da combinação de negócios. E essa notícia agitou o mercado. Fleury se unindo a Hermes Pardini pode sim valorizar e trazer um grande potencial a mais aí para as ações de Fleury. Inclusive, uma grande corretora recomendou compra em Fleury e disse que ela pode se valorizar mais de 20% no curto prazo. Olha essa notícia. Fleury, porque a Mirai acredita em um potencial de valorização de mais de 20%. Analistas ressaltam que a empresa anunciou a combinação de negócios entre o grupo Hermes Pardini, cuja operação está sujeita à aprovação do CAD. E aí eu não fiquei só na Mirai. Eu fui buscar o quê? O que o mercado está colocando para o Fleury? Vamos ver agora. Preço-alvo para Fleury. Bom, nós tivemos aqui 5 casas de análise colocando posição neutra para as ações de Fleury, 2 colocando compra e 4 colocando venda. Bom, mas a média do preço dos 12 meses dos analistas é uma média de R$18,91. Ou seja, as ações realmente poderiam subir 17,75%. Uma máxima dos preços aqui chegando em R$22,50, uma média em R$18,91. E aqui os mais pessimistas acreditam que a empresa pode chegar a R$14,00. E é isso aí. Bom, Fleury, uma boa empresa, líder no segmento de medicina diagnóstica. O ser humano vem vivendo mais, digamos assim, devido à tecnologia. Se a idade média do ser humano era 70 anos, agora pode chegar a 80, quem sabe a 90, a Fleury tem muito a ganhar com isso. Mas quero saber de você se você vai investir em Fleury ou não. Comenta aqui embaixo, tá certo? Eu gosto das ações do Fleury, mas quero saber de você o que você pensa. Um grande abraço e bons investimentos.